O Pedro é de outra modalidade, eu ando straight, o Pedro é vertical, mas a gente é vizinho, né? Todo mundo ali do Rio Tavares, então a gente andou bastante tempo junto. Direto a gente andava na casa dele, ou viajava pra algum lugar, Europa, Estados Unidos... Até hoje em dia a gente se encontra nos eventos, normalmente tá meio separado o vertical do street, mas ele influenciou bastante, né? Ele mostrou que o skate pode ser profissão e pode ganhar dinheiro sem andar de skate, né? Então ele foi o pioneiro ali do Brasil, bem dizer, né?